Paz seja convosco, a mesma paz que Jesus, ele sempre dizia aos seus discípulos, quando ele se achegava a eles, uma paz que excede todo entendimento, toda compreensão, aquela mesma paz que Jesus quis transferir para os discípulos, quando eles estavam em cima de um barco e começou uma tempestade, e eles ficaram afobados, com medo daquela turbulência, daquelas ondas agitadas, e Jesus quis transferir paz para eles em meio a turbulência, que essa paz esteja no seu coração, eu gostaria de dar início nesse momento, antes de ministrar a palavra do Senhor, orando por você, você que ouviu os louvores que foram dedicados ao Senhor, e eu tenho certeza que você cantou junto também na sua casa, como eu também cantei aqui na catedral, quero que você feche seus olhos agora na presença do Deus eterno, que está aqui nesse lugar, mas que também está aí na sua casa, você pode estar no seu quarto, na sala, na cozinha, até mesmo no seu quintal, Deus está aí, o Espírito de Deus está aí, você pode sentir a presença desse Deus, por favor feche os seus olhos e ore comigo, Pai Celestial, é no nome poderoso de Jesus, que nós oramos a Ti, que nós oramos a Ti, meu Deus, pedindo para que o Senhor traga paz aos corações, a paz que excede toda a compreensão e todo o entendimento, a paz que mesmo em meio a turbulência, nós sentimos aconchego e tranquilidade, Espírito de Deus, visita cada família agora, cada pessoa Senhor, que está com o seu computador ligado, que está com o seu celular conectado, Deus cuida deles nesse momento, que a Tua Palavra que é viva, que é poderosa e que é eficaz, que ela venha penetrar nos corações, tem um versículo na Tua Palavra que diz que o Senhor enviou a Tua Palavra e os curou, e os livrou daquilo que era mortal, que nessa noite a Tua Palavra venha trazer cura, venha trazer libertação, que aquele que está apavorado Senhor, venha sentir tranquilidade, eu oro desta forma meu Pai, em nome de Jesus, amém. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no Antigo Testamento, no livro de Segundo Reis, capítulo de número 4, nós vamos ler o versículo 24, 25 e 26 de Segundo Reis, capítulo 4. Então, albardou a jumenta e disse a seu servo, guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu estou de ser. partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Gease, seu servo, eis aí a Tsunamita, agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe, vai bem contigo, vai bem com o teu marido, vai bem com o teu filho, e ela disse, vai bem, glória a Deus. Uma história da Palavra de Deus, que conta de uma mulher moradora de Sunem, essa mulher, ela não tinha filhos, marido já avançado em idade, e apesar de ser uma pessoa importante naquela época, e muito conhecida, rica, ela tinha falta, faltava algo na vida dela, faltava um filho, ela tinha desejo de ter um filho, mas por causa de um, de um bem que ela fez ao homem de Deus, profeta do Senhor, profeta Eliseu, ela construiu, ela e o marido dela, um cômodo, pequeno, com alguns utensílios naquele cômodo, para que quando o homem de Deus, passasse naquele lugar, ali ele pudesse repousar, dormir um pouco, tomar uma água fria, e Deus se alegrou, do que aquela mulher fez, e o profeta se alegrou também, e uma vez, outra vez, que ela, ele estava passando ali em Sunem, ele entrou naquele cômodo daquela casa, e ele repousou, e ele se sentiu tão bem, que ele disse assim, para o seu auxiliar, o Gease, o que será que a gente pode fazer por essa mulher? Ela tem sido bondosa demais para conosco, então mandaram chamar, ele mandou chamar ela, e ela disse, olha, eu não tenho falta de nada, eu tenho tudo, eu moro aqui no meio do meu povo, não preciso de nada, mas no fundo, no fundo, ela sabia o que ela queria, como Deus sabe, o que você está precisando nesse momento, sabe meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte, Deus é o Deus onisciente, Ele tem ciência de todas as coisas, de tudo o que nós precisamos, Ele sabe o que você está precisando, e eu tenho certeza, eu tenho plena certeza, que antes de encerrar o culto dessa noite, você vai tomar posse, você vai receber, aquilo que você precisa, porque Deus, Ele ama, abençoar os seus servos, glória a Deus, aquela mulher então, ela foi embora, se dizendo, ter tudo abastecido, não está precisando de nada, e o Eliseu ficou encucado, e ele se dirigiu ao seu ajudante Geás, e disse, mas, deve ter alguma coisa, que nós possamos fazer por ela, ela tem sido bondosa demais para conosco, ela e o marido dela, e o Geás então disse, olha Eliseu, ela não tem filho, o marido dela já é avançado em idade, você sabe o que é impossível para Deus? Nada meu querido irmão, nada, tudo está nas mãos dele, e ele faz a hora que ele quiser, basta você clamar a ele, o Eliseu então sabendo que, essa, era a maior vontade, era o maior desejo daquela mulher, era ela ficar grávida, ele manda chamá-la novamente, e disse, olha, daqui ao tempo correto, ao tempo certo, você vai segurar nos seus braços, uma criança, e a palavra que ela diz para o homem de Deus é, profeta não minta para mim, ela estava querendo dizer assim, puxa vida, é tudo que eu mais quero, eu não queria dizer isso para o Senhor, mas é tudo que eu mais, não minta para mim, passou o tempo, da gestação, aquela mulher engravidou, teve a gestação normal, e nasceu uma bela criança, um belo bebê homem, mas a palavra do Senhor diz, que aquele garoto um dia, ele adoeceu, ele estava no campo com o seu pai, e ele se queixou de dores na cabeça, o pai então, chama um dos seus criados, para que levasse aquela criança, junto com a sua mamãe, aquela criança foi levada junto com a sua mamãe, e ficou deitado no colinho da mãe, até meio dia, e faleceu, e aquela mulher então, foi até onde estava o seu marido, ou mandou chamar o seu marido, dizendo que ia atrás do profeta, presta atenção no que eu vou te falar, tudo o que Deus dá, se você for fiel, Ele não toma, Deus não é de, te dar alguma coisa, e tomar de volta, Deus nos ama, e como o pai bondoso que Ele é, Ele faz questão de cuidar dos seus filhos, a palavra do Senhor diz, que aquela mulher então, pediu autorização para o seu marido, e foi atrás do profeta, sabe querido, na hora do aperto, da necessidade, corra, para os braços do pai, vá ao encontro dele, Ele vai estar lá te esperando, e essa mulher sabia, que ela devia ir atrás do profeta, porque o profeta que tinha orado a Deus, e Deus tinha dado aquela bênção, que era o filho, tudo que ela queria, e ela foi então, o marido enviou junto com ela, um dos seus servos, um dos seus ajudantes, e ela subiu em cima de uma jumentinha, e aquele criado, aquele ajudante, puxava a jumentinha, e ela dizia assim, você não se detenha, não pare, para conversar com ninguém, nós vamos atrás do profeta, e o profeta Eliseu, estava lá em cima do monte Carmelo, buscando a presença do pai, aleluia, e de longe, ele avistou aquela mulher, e ele disse assim para o Gease, olha, lá vem a Tsunamita, olha, é ela que vem vindo lá ao longe, desce rapidinho, e vai ao encontro dela, pergunta se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o marido, e se está tudo bem com o filho, rapidamente, Gease, desceu do monte, e foi ao encontro daquela mulher, e perguntou para ela, está tudo bem com você? está tudo bem com o seu marido? está tudo bem com o seu filhinho? e a palavra daquela mulher foi, tudo bem, está tudo bem, eu já ouvi pessoas dizerem o seguinte, que aquela mulher, ela mentiu, ela não disse a verdade, porque o filho estava morto, e ela também não estava bem, por causa da perca daquela criança, e o marido também não estava bem, porque perdeu o filho, então algumas pessoas dizem, mas ela mentiu, mas sabe meu querido ouvinte, ela estava agindo com fé, porque Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, que sem fé, é impossível agradar a Deus, e que é necessário, que aqueles que se aproximam de Deus, que essas pessoas creiam, primeiramente, que Ele existe, e que Ele é galardoador, daqueles que o buscam, então eu não acredito, que ela mentiu, ela estava agindo com fé, aleluia, tem um versículo, eu vou só citar para você, que está em 2 Coríntios, 2 Carta do Apóstolo Paulo, que ele escreveu, para o povo que morava, na cidade de Corinto, no capítulo 5, versículo 7, na Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, e está escrito nesse versículo, porque vivemos, por fé, e não, pelo que vemos, porque vivemos, por fé, e não, pelo que vemos, aquela mulher, sabia o que ela estava dizendo, ela sabia, que quando ela chegasse ali, junto do profeta, aleluia, o milagre ia acontecer, alguma coisa ele ia fazer, porque ela tinha dito para ele, no início, não minta para a tua serva, tua serva, quer um filho sim, mas não minta para mim, é o que eu mais quero, e ela não estava vivendo, pelo que ela estava vendo, naquele, ela, quando a criança morreu, ela pegou aquela criança, colocou, em cima da cama do profeta, naquele quartinho, que ela tinha preparado, porque ela pensava, da seguinte maneira, pode ser, que eu não o encontre, e que ele passe, por aqui, por Sunem, a minha terra, e se ele entrar aqui, ele vai chegar, nesse cômodo, que está reservado para ele, e quando ele entrar, nesse cômodo, ele vai repousar, na cama, e quando ele chegar, naquela cama, ele vai ver, o meu filho, que está morto, e alguma coisa, ele vai fazer, aleluia, eu quero dizer para você, que, quantas vezes, você desacreditou, das promessas de Deus, queria que você parasse, um pouquinho e pensasse, você tem planos de Deus, na tua vida, não tem? eu também tenho, eu também tenho planos de Deus, e a palavra diz, que, nenhum plano de Deus, pode ser frustrado, Jó disse isso, nenhum dos planos do Senhor, pode ser interrompidos, e aquela mulher, acreditava, alguma coisa, vai acontecer, alguém poderia estar, dizendo para ela, mas o teu filho está morto, mas para ela não, ela acreditava, que o filho, estava vivo, porque era a promessa, de Deus, eu acredito, que você está sentindo, a presença de Deus, aí onde você está, o Espírito de Deus, ele está te dando, aquele chacoalhão santo, depois da palavra de hoje, você não vai ser mais, a mesma pessoa, aleluia, você serve, nós servimos, um Deus abençoador, um Deus de promessa, um Deus, que quando fala, ele cumpre, e ela sabia, o Deus, a quem ela servia, o profeta então, tentou enviar, o seu ajudante, Gease, e pediu para ele levar, um cajado, que ele se apoiava, para colocar, em cima do garoto, ele disse, corre, vai lá, vai lá até Sunem, não cumprimenta, ninguém no caminho, porque o cumprimento, do judeu, ele era meio complexo, era meio demorado, exigia-se ósculo santo, beijo na face, e outras coisas a mais, você não vai cumprimentar, ninguém, você vai correr, você vai pegar, o meu bastão, o meu cajado, e vai colocar, em cima do garoto, e ele foi irmãos, e não aconteceu nada, ele voltou ao encontro ali, do profeta, e o profeta, perguntou para ele, e aí, e aí, como é que foi? e ele disse, nada, nada aconteceu, o garoto, o garoto não reviveu, e ele disse, então eu vou descer agora, do Monte Carmelo, e eu vou lá, eu vou junto, eu vou lá, e a mulher disse assim, eu vou junto contigo, ela não queria largar do profeta, porque ela sabia, que ali estava a bênção de Deus, eu quero citar para você, um versículo, que está lá em segundo crônica, segundo livro de crônicas, capítulo 20, verso 20, parte B do versículo, do meio para frente, que diz assim, crede, no Senhor seu Deus, e você vai estar seguro, você vai estar protegido, crede, nos seus profetas, e você vai prosperar, tudo vai dar certo, na sua vida, nunca bata de frente, com um profeta, com um homem ou uma mulher de Deus, foi Deus quem escolheu, foi Deus quem levantou, e aquela mulher disse isso, eu vou junto com você Eliseu, fica aqui, Tsunamita, não, eu vou junto com você, eu não vou largar de você, e chegando lá em Suném, eles chegaram em Suném, entraram na casa, profeta rapidamente, foi no cômodo, onde estava o garoto, e viu o garoto ali, sem vida, então, ele subiu em cima do garoto, colocou a palma das suas mãos, em cima das mãos do garoto, boca com boca, mão com mão, pé com pé, e ele sentiu, que o corpo do garoto aqueceu, novamente ele fez isso, ele desceu, dali de onde ele estava da cama, a palavra diz, que ele andou de um canto para o outro, como eu estou fazendo agora, ele andava de um canto para o outro, ele estava orando, ele estava buscando a presença do Senhor, ele sabia que o milagre ia acontecer, aleluia, nós não servimos um Deus fraco não, nós servimos o Deus das coisas impossíveis, impossíveis para o homem, mas possíveis para ele, possível para ele, glória a Deus, novamente o profeta Eliseu, sobe em cima do garoto, boca com boca, mão com mão, pé com pé, e o garoto espirra sete vezes, e o garoto volta à vida, e ele pega aquele garoto, e entrega para sua mãe, dizendo, está aqui, o seu filho de volta, Deus não tomou o seu filho, está aqui, a sua bênção, a sua vitória, aleluia, sabe o que falta às vezes nas pessoas? Confiança nesse Deus maravilhoso, nesse Deus tremendo, falta confiar um pouco mais, e acreditar, que ele faz o impossível, aleluia, isso se chama fé, ora, o que é fé? fé, fé é a certeza, das coisas que se esperam, e a prova daquilo que você não está vendo, é esperar algo que você não recebeu, mas você acredita, que vai acontecer na sua vida, foi isso que aconteceu com a Tsunamita, aleluia, sabe o que me chama a atenção nesse texto? só a palavra dela para Gease, Gease, está tudo bem com o seu marido? está tudo bem com você? está tudo bem com o teu filho? ó, tudo bem, tudo joia, ela poderia falar assim, não está nada bem, eu estou arrasada, o meu marido está arrasado, e o meu filho está morto, querido irmão, não fica contando derrota, porque você não serve um Deus morto, você serve um Deus que tem todo o poder nas mãos, aleluia, confia nas promessas do Senhor, não abaixa a tua cabeça, não fica contando derrota para os teus vizinhos, se você conta derrota para o teu vizinho, sabe o que ele vai pensar do teu Deus? vixi, esse Deus é muito fraquinho, não conte derrota, conte vitória, faça igual a essa mulher, vai, tudo bem, perdeu o emprego querido? você perdeu o emprego, porque Deus vai te dar um emprego melhor, amém? aleluia, está com uma dorzinha na perna, uma dor na coluna vertebral, é porque Deus vai te sarar, e você vai ter um testemunho para você contar, nós temos que dar um passo de fé, como essa mulher fez, ela poderia ter pego o garoto, chamado o marido, e falar para ele, benzinho querido, vamos enterrar o nosso filho, ele morreu, e com certeza, Deus não iria fazer nada, porque a escolha dela foi essa, mas não foi isso que ela fez, eu vou atrás do profeta, alguma coisa vai acontecer, o marido ainda disse, mas não é época de ir atrás do profeta, mas eu vou atrás dele, alguma coisa ele vai fazer, isso é um passo de fé, isso é determinação, quero te contar um testemunho, antes de eu encerrar a ministração, deixa eu contar um testemunho para você, há mais ou menos, 14 ou 15 anos atrás, eu trabalhava meio longe da minha casa, nós estamos aqui em Limeira, estado de São Paulo, você pode estar nos ouvindo aí, de outros estados, ou até em outro país, e eu morava, e moro aqui na cidade de Limeira, mas, há 14, 15 anos atrás, eu comecei a trabalhar para longe, na região nordeste do país, e distante de casa, eu levava soro para diálise, para as pessoas doentes, e aconteceu que um dia, eu estava no estado do Ceará, e eu era meio aventureiro, eu estava pilotando um caminhão, e eu precisava pegar um matalho, para chegar no Rio Grande do Norte, na cidade de Limoeiro do Norte, só que se, eu fosse pela estrada original, eu ia demorar dois dias, para chegar em Limoeiro do Norte, mas se eu pegasse, uma estrada antiga, de chão, eu chegaria lá, em 5 horas, a diferença era muito grande, eu peguei essa estrada então, que passava por meio de algumas fazendas, quando eu cheguei na beira de um rio, cadê a ponte do rio? Eu não vi ponte, então eu voltei um pouco ali, no meu veículo, e perguntei para algumas professoras, que estavam na escola, falei, cadê a ponte do rio? E elas disseram, a ponte está lá, mas eu não vi a ponte, eu parei de frente com o rio, e não vi ponte nenhuma, e ela me disse assim, mas a ponte está lá, é porque nós estamos na época, das águas, na época da chuva, que chovia, naquela região Nordeste, e a ponte ela ficava, em torno de 20 centímetros, para baixo da água, que corria por cima dela, normalmente a água passava por baixo, mas como estava chovendo muito, a água começou a passar por cima, novamente nós chegamos perto, eu e a pessoa que me acompanhava, e eu comecei a olhar bem, porque era mais ou menos 80 metros, para atravessar do outro lado, e nós começamos a fitar os olhos, ali dentro do rio, e eu consegui enxergar a ponte, e nós conseguimos atravessar, você pode não estar vendo a tua vitória, mas você tem que sentir, como se sente o vento, sentir que Deus está com você, e que a tua vitória vai chegar, eu consegui atravessar do outro lado, para mim isso ficou na história, olha já faz 14 anos, e eu me lembro claramente dessa história, eu passei em cima de uma ponte molhada, que não dava para enxergar, e você também vai passar, você vai chegar do outro lado, você vai ter vitória, em nome de Jesus Cristo, eu creio, assim como essa mulher, que em 2 Reis capítulo 4, versículo 24, cita ela aqui, uma mulher de fé, uma mulher destemida, que teve o seu filho de volta, que teve a sua vitória, novamente nos braços, você vai ter a sua vitória, quero orar por você agora, feche os seus olhos, no nome de Jesus, e confia, no Deus, que tem todo o poder, Pai Celestial, é no nome santo de Jesus, que eu oro, eu oro pelos meus irmãos, pelos meus amigos, por aqueles que estão me assistindo agora, eu oro Deus, pedindo a sua misericórdia, assim como naquele dia, o Senhor olhou para aquela mulher, tsunami, e teve misericórdia dela, deu um filho para ela, mas ela perdeu o filho, por causa da enfermidade, mas o Senhor, por causa da persistência, da insistência, da insistência, e eu posso chamar isso de fé, por causa da fé, o Senhor devolveu, aquela criança, sã e salva, aos braços daquela mãe, peço que o Senhor visite, esse querido irmão, essa querida irmã, que está participando, desse culto, peço Deus, que o Senhor entre com providências, que o Senhor envie anjos, lá na casa deles agora, que o mal seja arrancado, que o sangue de Jesus Cristo, que o poder do nome de Jesus, venha trazer cura nessa casa, abençoa Senhor, aqueles que perderam os seus empregos, torna a dar um emprego melhor, eu oro abençoando eles, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, amém, e amém, me dirijo a você, que gostaria também, de entregar a sua vida para Jesus, o próprio Jesus disse, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, quer entregar a tua vida para Jesus, para que você tenha direito, ao céu, a morar na Nova Jerusalém, e que Ele possa, através de você aceitá-lo, Ele começar a cuidar de você, das suas coisas, da sua família, se você quer aceitar Jesus, você vai por a sua mãozinha assim no coração, você pode estar dizendo, mas pastor, o Senhor não está vendo, não importa, eu não estou vendo, mas Jesus que está lá na glória, está vendo você, e se você que andou, afastado dos caminhos do Senhor também, e quer reconciliar com Ele, coloca a sua mão no coração, me permita orar por você, Senhor, peço que o Senhor escreva esses nomes, no livro da vida, esses que estão te aceitando nessa noite, que o Senhor está dando essa oportunidade, peço Deus que o Senhor, fortaleça eles que estão, esses que estão voltando hoje, para os teus caminhos, que estão reconciliando contigo, que estão tendo uma nova oportunidade, ser com eles, cuida deles meu Pai, em nome de Jesus, amém. Eu encerro aqui a minha parte, agradeço a Deus, pela sua vida, agradeço a Deus, ,